Portugal acolheu 40 jovens chineses para formar estrelas de futebol, um projeto com apoio de Palfutre. Atravessaram meio mundo para se tornarem, quem sabe, no futuro Cristiano Ronaldo. Ao todo, 41 chineses viajaram até Portugal para serem treinados por Carlos Gomes, antigo responsável pelos escalões mais jovens do Benfica. Gomes esteve na China e trouxe alguns dos melhores jogadores do país escolhido por treinadores locais. Eles procuram ter sucesso ao nível de seleções, mas também procuram ter um jogador que seja de cartaz, que seja a imagem para o futebol chinês. Nós pensamos que poderemos ter aqui 4 ou 5 elementos em que um deles venha a ter realmente esse sucesso, essa visibilidade. Apesar do choque cultural que tiveram à chegada, os olhos e os ouvidos estão agora mais atentos do que nunca para aprenderem o máximo que conseguirem. O ritmo de jogo é a grande diferença do futebol em Portugal e na China. Aqui e na Europa joga-se muito mais rápido. Desenvolvi muito este aspecto e também a parte técnica. Na China, quer nos jogos, quer nos treinos, não há um fio condutor. O futebol chinês ainda não tem muita personalidade ou características. Estou muito contente por fazer parte deste projeto. O futebol português é muito melhor que o chinês. Paulo Futre foi o grande impulsionador deste estágio em Portugal. Os 41 atletas vão treinar durante 3 anos em 7 clubes nacionais.